Salve galera, tudo beleza? Professor Gustavo Nogas na área, olha só, vamos aí pra prática, cara, fazer uma semana inteira treinando aí com tênis só de placa. Três modelos aqui com placa de carbono, 361 Flame, New Balance TC e Vaporfly Next% 2 e três modelos com placa de nylon, Fila Racer Grid, Fila Racer Silva e Salco Neanderthin Speed. Então cara, vou botar na prática aí esses seis tênis, seis pares pra revezar durante uma semana inteira de treinos, então só vou treinar com tênis aí com placa. A ideia de volume da semana aí é aproximadamente 90km, certo? Então, cara, vou sentir aí realmente na prática questão de recuperação muscular, questão de performance, desempenho. A ideia é fazer uma semana mais tranquila, sem tanta intensidade, tô voltando aí a treinar depois de ter pego Covid, então não vou fazer muita intensidade de treino, mas vamos sentir aí questão de desgaste muscular, né, recuperação muscular, como é que vai sair na prática. Se você ainda não conferiu, tá no card aqui o vídeo que eu falei, mais ou menos da teoria, né, do que eu acho, o que eu esperava que fosse acontecer, e agora vamos colocar na prática pra ver as sensações de verdade. Mas antes disso, já te peço, se ainda não é inscrito já, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra receber, aviso assim que sair cada vídeo novo aqui. Compartilha o vídeo aí com a sua galera da corrida, com seus amigos, familiares, ajudar o canal a crescer, e dê um like, já curte esse vídeo. Se você usa aí tênis com placa com frequência, ou se você só usa tênis sem placa, deixa aí nos comentários, se você tem algumas sensações aí, né, dessa experiência, então comenta aí pra gente interagir, fechado? E vamos lá, vamos pra prática. E bora pra parte prática aí, cara, semana inteira vai rolar, treinando só com tênis com placa, de nylon ou de carbono, e eu comecei aqui a semana com Vaporfly. A ideia hoje é fazer 15 quilômetros, ritmo de boa aí, vamos ver o que vai sair, vamos forçar tanto, ou se ele deixar a gente força um pouco, né, mas vamos lá. Vai poder conferir aí os treinos que rolaram durante a semana, e no final te conto aí tudo que eu achei. E as sensações aí, de fazer uma semana inteira placado, né, bora. E aí 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 Nós E aí E aí E aí O que é isso? 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 É isso? O que é isso? e que me fazem, cara, ter certeza que não é aí o ideal, você treinar só com tênis de placa. Assim como na teoria, o vídeo que tá no card aí, eu já suspeitava, você tem um tênis aí mais rígido, que não deixa o teu pé fazer o movimento, entre aspas, natural, no momento da flexão da corrida ali, o tênis é mais rígido, mais firme, a placa tira a flexibilidade do tênis, você acaba não fazendo movimento natural, tive dor, na parte de cima do pé ali, em vários dias, principalmente depois de ter feito o treino mais longo, é uma parte aí que atrapalha, que não é tão vantagem, mas claro, o principal que eu vejo é realmente o efeito entrar sem surpresa, é o efeito do plus, é o efeito de você estar acostumado com uma coisa mais simples, de chegar na hora da prova e você ter aí um algo a mais, você ter um benefício diferente. É óbvio que você não vai fazer uma prova sem nunca ter usado o efeito tênis com placa, você vai fazer alguns treinos, principalmente os treinos mais importantes, para se acostumar, para se adaptar, mas fazer todos os treinos, não faz sentido, eu sinto que eu chego aí no final da semana com uma sensação meio normal, digamos assim, tipo, legal, tênis com placa, e aparece que não faz tanta diferença na resposta, também, um retorno de energia, a economia, mesmo que correndo na hora você não sinta, no decorrer dos dias você sente diferença, se eu fazer aí uma semana inteira sem tênis com placa e uma semana com, tempo, você vai sentir muita, muita diferença, mas acho que esse efeito surpresa, esse efeito a mais tênis com placa no dia da prova, você vai sentir muito mais se você não usar com tanta frequência ele, acho que vai te dar um plus, um benefício, então assim ó, vocês correm, vamos dar um exemplo lá, faço meus tiros fortes a 3 e 30, tênis sem placa, cara, dia da prova, com certeza absoluta, eu vou estar correndo a 3 e 30 sem fazer tanto esforço, ou correndo abaixo disso, com o mesmo esforço que eu tava fazendo aí os tiros, então, esse benefício, esse plus, que eu acredito que é o grande diferencial, você vai chegar aí numa prova, se você não ficar usando só os tênis com placa, você vai ter um gás diferente, um plus diferente, e vai com certeza ter um desempenho diferente, boa corrida, valeu, ó, a galera mexe com a gente, os cachorros também, mais uma subidinha, eu acho que esse, esse é o grande ponto, cara, é você, tem no dia da prova um benefício diferente, de citar mais uma vez aqui o exemplo do gel, cara, se você consumir gel de carboidrato em todos os teus treinos, cara, vai chegar no dia da prova, vai ser uma coisa normal, não vai ter um benefício, esse, acho que é legal, deixar o gel, realmente com os treinos importantes aí, com os longões, pra gente dar prova, então, acho que fica como mensagem principal, óbvio que cada um tem as suas sensações, eu vou continuar fazendo isso, treinando aí o máximo que eu puder sem placa e deixando aí os tênis com placa pra competição, passar aí um resumo da quilometragem dessa semana aí, e já aproveito pra pedir mais uma vez, se você ainda não é inscrito, se inscrever no canal, ativar as notificações, receber o aviso de todos os vídeos que vão sair por aqui, se achou legal, tem algum amigo aí que só corre com tênis com placa ou que ainda não tem tênis com placa, cara, manda o vídeo pra ele, compartilha, pra gente fazer o canal crescer, tá deixado? É isso galera, fico por aqui, bons treinos, até o próximo vídeo! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto